E aí É seus corno Quenta aí que eu chego até o tanto se quiser QUE ISSO MEU DEUS DO NADA UM RAIO AQUI VEI KERIKO KERIKO Eu preciso de cura Eu preciso de cura Eu preciso de cura Eu preciso de cura aqui Tá apesar de cura Meu suposa me cura Vai eu trouxa Não posso cura Eu acho que vai tu Mocó Como é que vai tessar Eu tenho nessa maneira